Olá, faz tempo que eu não apareço por aqui, vou fazer um vídeo num formato um pouquinho diferente. Tem sido bem complicado gravar os vídeos, principalmente nos últimos meses, mas eu fiz um esforço extra para voltar a gravar e voltar a publicar as coisas no canal. Hoje a ideia é falar rapidamente da Nascar no Coliseu de Los Angeles. O clash vai acontecer lá no Coliseu de Los Angeles, fizeram a pista dentro da parte de gramado do Coliseu de Los Angeles e a Nascar vai estrear os novos carros dela lá. Deixa eu abrir minha colinha aqui. Normalmente os clashes acontecem em Daytona, o último do ano passado foi no traçado misto de Daytona, mas os anteriores já aconteciam em Daytona e dessa vez vai ser diferente. Vai acontecer justamente numa pista que é bem travada, um oval extremamente curtíssimo e é muito mais pelo show. Essa pista provavelmente vai lembrar um pouco a dinâmica de provas como de Martinsville, de Bristol e até do Dirt Bristol. Eu acredito que ela seja bem parada, essa prova, ela tenha várias interrupções, então talvez tenha uma continuidade de voltas ali, mas muito pequena e frequentemente parando para reparos e etc. Como eu já falei, a primeira corrida com os carros novos, a Nascar vai estrear os novos carros, eu pretendo detalhar esses carros aí nas próximas semanas, mas as outras novidades que vêm são as transferências que aconteceram entre uma temporada e outra. Vou dar uma colada aqui, a Ganassi saiu da categoria, o Chip Ganassi vendeu a equipe da Nascar para a Trackhouse, então a Trackhouse acabou ficando com a estrutura da Ganassi. O Kurt Busch acabou sendo apadrinhado pela 23XL, a 23XL, que é do Danny Hamlin com o Michael Jordan, num segundo carro, o carro número 45. Claro que o Kurt Busch levou todos os patrocínios, né? Tivemos outras mudanças, o Rochestein continua na Trackhouse, agora no número 1. O Brad Keselowski saiu da Penske e foi para a Roush Fenway e virou sócio, agora é Roush Fenway Keselowski, que vai correr com o carro número 6. No lugar dele, no número 2, vem o Austin Sindrick para a Penske, ele já estava fazendo bonito na segunda divisão e aí agora ele, de fato, será testado na primeira divisão, ele que fez algumas provas no ano passado. O Harrison Burton vai para a Wood Brothers, a equipe satélite da Penske, né? E o Justin Haley chega na Colleague Racing e o Ty Dillon vai para a Petty GMS. A GMS e a Petty Richard Petty fizeram uma associação, agora tem dois carros e o Ty Dillon vai correr por lá. Aqui no Brasil, a gente tem uma novidade, a NASCAR tem uma nova casa, ela sai dos canais ESPN e Fox Sports e vai para a Band Sports, onde vai ser transmitido. Basicamente, todas as corridas, ou quase todas as corridas da primeira divisão serão transmitidas. Algumas corridas da Track Series e da NASCAR Xfinite Series serão transmitidas também no Band Sports. Mas, tem aí ainda algum acerto, a Band Sports não garantiu o calendário completo da NASCAR no Band Sports para a segunda, para a Track Series e para a Xfinite Series. Beleza? Responde aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, nesse formato novo, desse jeito, assim, mais rapidinho, né? E comenta aí o que vocês acham do tema, o que vocês acham que vai ser essa corrida que acontece amanhã, domingo, lá no Coliseu de Los Angeles.